Na minha cidade do interior Tudo que chegou, chegou de trem Minha mãe olhando pra estação E vendo viagens dentro de mim Desenhou no centro mais um irmão Na minha cidade do interior Pra quem mora lá o céu é lá Perto da manhã na boca do sol Vou da avenida à estação Por medo dos pais ou por solidão Toda minha vida eu vi passar No brilho dos trilhos de um trem Que me vem e parte toda manhã Engolindo túneis que a gente tem E que a preguiça não deixou fechar Na minha cidade do interior Perto da manhã na boca do sol Pra quem mora lá o céu é lá Na minha cidade do interior Perto da manhã na boca do sol Pra quem mora lá o céu é lá Na minha cidade do interior Perto da manhã na boca do sol Pra quem mora lá o céu é lá Na minha cidade do interior Perto da manhã na boca do sol Pra quem mora lá o céu é lá Na minha cidade do interior Perto da manhã na boca do sol Pra quem mora lá o céu é lá Perto da manhã na boca do sol Perto da manhã na boca do sol Perto da manhã na boca do sol